Essa saudade que veio de longe No ciclo aperto uma recordação Esta morena que até eu não via Queriu de novo o meu coração Esta morena que até eu não via Queriu de novo o meu coração Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via Aí eu queria contigo falar Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há muito tempo que eu não te via Aí eu queria contigo falar Esse teu rosto que é o amor perfeito Esse teu corpo cheio de calor Esses teus olhos que são dois punhais A me matar louco de amor Esses teus olhos que são dois punhais A me matar louco de amor Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via Aí eu queria contigo falar Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via Aí eu queria contigo falar Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Para pedir tua mão em casamento Para pedir tua mão em casamento Para curar esta minha paixão Para pedir tua mão em casamento Para curar esta minha paixão Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via Aí eu queria contigo falar Morena linda na flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via Aí eu queria contigo falar É dois pra lá e dois pra cá Música 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 Música